Fala aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui é o Stark. E galera, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 3 da nossa queridíssima série de Pokémon Advanced Crystal, ou Crystal Advanced. Até hoje, eu não parei pra prestar atenção qual que é a sequência das palavras do título desse jogo. Mas, fato é que estamos aqui no terceiro episódio, eu tô gravando tudo em seguida, consecutivamente. Então, se porventura você fez algum comentário e de repente você não tá vendo esse seu comentário sendo colocado em prática nessa série, seja alguma dica ou qualquer coisa do tipo, saiba que é por esse motivo, tá? Porque eu tô gravando o máximo de vídeos que eu puder pra ver se eu mantenho uma frequência de vídeos decente aqui no canal que eu tô devendo faz muito tempo, né, galera? Mas vamos lá, é importante que a gente tenha uma Merrip Shiny, mano. Meu Deus, eu tô super curioso pra saber o comentário de vocês, se vocês realmente também encontraram seus Shines, ou se de repente foi uma sorte muito gigantesca que eu tive aqui. Tenho minhas dúvidas, viu, cara? Confesso a vocês que eu tenho minhas mais sinceras dúvidas, mas tem que acreditar que foi algo especial, né? Ainda que a chance seja aumentada, pode ser que não seja tão aumentada assim, então acho que é motivo pra gente ficar felizão de ter encontrado a Merrip Shiny. E isso me lembra, não tem como não lembrar, a nossa querida série de Pokémon Emerald lá no canal principal, onde eu encontrei o Electrike Shiny, mano. Também foi muito maneiro, era um Pokémon que, no fim das contas, eu queria utilizar, né? Eu nem tava muito pensando no Anfaros ainda, não que eu já tinha descartado, mas eu não tava pensando nele ainda. Mas olha só que maravilha, né? Nem precisei pensar, já veio um Shinyzão pra nós. Ou seja, facilitou as coisas, né? E... Ah, tem o Zubat. Pô, o Zubat é um Pokémon que eu sempre penso nele também, véi. Ô, Pokémonzinho, que ao mesmo tempo que é feio que dói. É nada, eu não acho ele tão feio assim, não. Acho ele chato, né? Mas o Crobat é muito louco, filhão. Ô, o Crobat é insano, véi. Então, eu acabo curtindo bastante aí utilizar um Zubat, um Crobat. Mas eu já não usei recentemente. Eu tenho a leve impressão que teve alguma série que eu utilizei. Eu acho que foi lá no HeartGold, mano. Será que foi no HeartGold? Eu nem sei, mano. Nem lembro mais. Alguma série foi. Alguma série eu lembro dele ter evoluído aí. Mas ok, né? Vamos que vamos. Porque essa caverna aqui, véi, tem muito Pokémon, né? Muito Pokémon mesmo. Tem os doidões dos Slowpokes aí, vestido de Charizard. Olha lá, é cosplay de Charizard, mano. Sei lá, eu bato o olho e eu vejo Charizard ali. Não é possível que vocês vejam outra coisa, mas... Ok, né? Tem os Onix também. Caso você não queira ter pego aquele Onix por troca e se arrependeu. E agora você quer um Onix, mas tá com preguiça de voltar? Não volte, mano. Pegue o seu próprio Onix aqui nesse lugar e tá tudo certo. Tudo certo. Nossa, eu vou precisar de um repelzão, não vou não? Talvez. Mas olha, nunca foi tão suave passar por essa caverna como agora, viu? Pensa numa suavidade passar por isso daqui. Tranquilíssimo, galera. Tranquilíssimo. Very easy, mano. Qual que é o próximo ginásio? O ginásio do tipo bug, né? Do líder Bugsy. Olha só, os caras têm até um nome parecido com o ginásio, né? Tá, então eu vou até fazer um challenge com vocês, beleza? O challenge é o seguinte. Eu acabei de comentar que o líder tem um nome muito semelhante ao ginásio, certo? Eu quero que vocês comentem aí nos comentários, óbvio, porque não tem como comentar na descrição. Deixa nos comentários outros casos onde os líderes têm o nome similar ao seu ginásio, beleza? Eu quero ver se vocês realmente manjam. Isso pode ser de todas as regiões, tá? E não precisa ser só ginásio. De repente, algum membro da Elite Four que usa um tipo específico de Pokémon e o nome dele remete a esse tipo, pode ser também. Mas deixa nos comentários. Eu vou dar só mais um aqui. Já vou cortar de muitos aí que, por certo, comentariam ele, né? O Norman. É, moleque. O Norman lá de Hoenn que usa os seus Pokémon tipo normal. Olha só, não dá pra dizer que não tem semelhança. Então eu citei dois já, hein? O Bugsy, que é o que a gente vai enfrentar nesse vídeo. O Norman lá de Hoenn e o resto é com vocês. Puxem na memória e deixem aí pra gente meditar nisso daí. Que não é por um acaso, lógico, né? Então vamos lá, mano. Aqui é o seguinte. Vamos conversar com o Kurt, que é o cara que faz as Pokébolas a partir das Apricorns, né? Só que vai ter que fazer essa quest com ele, senão não dá pra avançar no game, mano. Que no caso é expulsar esses caras da equipe Rocket aqui do Slowpoke Will. Aí na história original, mano, é isso mesmo. Aqui também não é diferente. O Kurt sai desesperado atrás dos caras. Ele sabia que eles estavam lá o tempo todo, né? Eu imagino. Só que ele tava esperando alguém chegar junto pra ele não ir sozinho, entendeu? Aí quando eu cheguei, ele virou macho. Como o pessoal usa esses termos aí, né? Virou macho, cara. Aí o Kurt virou machão e falou Cara, deixa comigo que eu vou mandar esses caras pra longe dessa cidade. Só que quando ele desceu a escadaria, ele acabou caindo de mau jeito. Torceu o tornozelo. Quer dizer isso? É o que ele disse, né? E aí ele basicamente falou Olha, eu vou me recuperar aqui. Mas enquanto isso, vai lá, quebra os caras pra mim, mano. Tipo assim, na hora H, ele tremeu na base. Vamos mandar real, né? Mas tá tranquilo. Esses caras da equipe Rocket, eles são tranquilíssimos de serem derrotados. Bem fácil mesmo, não tem erro. O mais dificinho é o que vem pela frente, que é o Proton, né? É o primeiro membro diferenciado da equipe Rocket, digamos assim. O Mr. Proton Man. Deixa nos comentários se você sabe o que é isso, Proton Man. Se você pegou essa referência desse nome, eu acredito que muitos vão pegar essa referência. E a gente já venceu o Proton. E nem tem o Sprite próprio, né? Nem tem o Sprite Própron, né? Ei, que merda, hein, Stark? Não força, cara. Ou se tem, eu não reparei também, né? Mas eu não vi o Spritezinho do Proton. A gente vai encontrar ele mais vezes, dá pra tirar essa dúvida. Mas, cara, é isso, mano. É só vencer os carinha e tá tudo certo. Tem itens espalhados por aí, eu imagino, viu? Eu... sei lá, mano. Eu tenho essa leve impressão. Tipo, cadê o cara daqui que tinha um Farfetch'd? Não tinha um maluco dentro dessa casa? Agorinha, que tinha um Farfetch'd? Sumiu, velho. Não sei nem porquê. Mas sumiu mesmo. E aqui tem um... Oh, é verdade. Dá pra comprar o quê aqui? Dá pra comprar Pokébolas. Eu acho que é uma boa. Dá pra comprar Escape Rope. Também é uma boa. E Repel, cara. Pô, eu vou comprar Repel, galera. Eu vou comprar Repel mesmo. Vou comprar 19 Repel aqui. Porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de um Repelzinho, né? Sempre precisamos, na verdade. E vamos que vamos. Vamos lá. Ginásio do Bugsy. Tá diferente, mas já gostei. Eu não sou muito chegado naquele tipo de ginásio dele, não. Lá no... Quer dizer, tá diferente o que eu tô falando? É baseado, né? Comparando com o HeartGold, que foi o que eu joguei recentemente. Eu sei que o Crystal é diferente. Então, pode ser que esteja igualzinho, como sempre foi. Relevem, beleza? Relevem quando eu falo assim. Ah, cara. Eu vou tirar o Ember, mano. Eu não queria tirar o Ember, não. Mas eu acho que vale a pena tirar o Ember, né? Mas é claro que eu vou querer enfrentar todo mundo que tiver nesse ginásio. Já fiquei paralisado. E maravilha, hein? Já fiquei paralisado, velho. Vou até usar a Marip um pouquinho. Porque daqui a pouco a Marip vai evoluir também. Vai virar a Fluffy. E eu quero lembrar como é que é o Shine da Fluffy. É, vamos saber exatamente agora, né? Olha só que coisa interessante. Vamos lá, hein? Porque rosa ela já era, naturalmente. Deve ter mudado, né? Ou só mudou um pouquinho o tom? Vamos ver, vamos ver. Amarelo, já pensou? Não, só muda... Muda quase nada. Fica verde a ponta do rabo. Praticamente. É um Shine bem discreto, né? Digamos assim. Bem, bem discreto. Mas, ok. O importante é que o bicho evolui. Eu não sei se ela evolui por level. Eu não tô lembrado agora. Se o lance da Fluffy é level ou é Thunderstone. Realmente não sei dizer pra vocês. Se vocês puderem deixar nos comentários aí se é por level e qual level. Ou se é por Thunderstone. Já ajuda também, galera. Mas, ó. Já temos dois Pokémons compondo a equipe, hein? Tá massa, velho. Tá massa. E aí o Bugsy. Tá lá o menino Bugsy. Não vamos ter grandes dificuldades. Eu usei Thunder Wave, mas é idiotice usar Thunder Wave em Metapod, que ele tem aquela habilidade de se curar, né? E tem o Scyther. Meu Deus! O Scyther é tipo Fly. É Fly Bug. Então o Thunder Shock dá um efeito legal nele também. Não finalizou o cara porque ele é parrudo, né? Quase finalizei ele, galera. Se não fosse o Poison, a gente finalizava esse Scyther. Mas tá lá, mano. Uma vitória tranquilíssima sobre o nosso amiguinho Bugsy. Ganhamos o Furry Cutter. E tá valendo. Nessa geração aqui, Furry Cutter era uma das melhores coisas por tipo Bug. Claro, o Scyther por aqui acho que já tinha, né? Ou não? Nossa, capaz que nem o Scyther tinha. Eu acho que nem tinha o Scyther nessa geração. Pois é, mano. Não tinha tanta coisa tipo Bug, não, né? Por isso que eu disse que Furry Cutter era uma das melhores coisas. Mas lá na frente vai ter muita opção tipo Bug, né? Bug Buzz, Bug Bite, Scyther. O Silver Wind já tinha aqui já, mano. Silver Wind já tinha, né? Pode crer. Enfim, foi bom, foi bom. As novas gerações trouxeram muitas variações de golpes. E aqui tem a segunda batalha contra o nosso rival Silver. Ou Silvão da Massa, né? Ele que já tem o seu Ghastly. E já colocou nós pra dormir essa praga. Já ficou paralisado também com Estetic. Tem o Zubat, ou seja, presas fáceis aí, né? Nossa, e tem o Croconal que agora é presa fácil também. Pra Fluffy, velho. Olha que maravilha, mano. Por isso que eu falo. Botei um Pokémon elétrico na equipe é tudo de bom, velho. Tudo de bom mesmo. É isso. Tá lá. O bom é que o tipo elétrico só vai apanhar pra um tipo, né? Que é o tipo Ground. O resto vai bater normal nele. Alguns vão bater até menos, tipo Fly, né? E ele vai quebrar tanto o voador quanto o aquático. Acho que são só esses dois tipos que o tipo elétrico arrebenta, né? Voador e aquático. Deixa eu conversar com essa tiazinha aqui. Eu tô muito curioso com esse povinho que fica nas beiradas dos lugares, né? E antes de encerrar esse vídeo, eu preciso resolver essa quest que eu não quero deixá-la pro próximo vídeo não, mano. Então, vamos a Repel e vamos resolver esse negócio direito aí. Beleza, é você, né? Conversa com esse tiozinho. Ele vai comentar do Farfetch'd perdido. E aquele velho esquema. Dessa vez, verdadeiramente é um Farfetch'd, né? Tem vezes que não é. Tem vezes que é um outro tipo de Pokémon. Mas representa o Farfetch'd. Olha, peguei uma Shine Stone. Meu Deus, se já tem Shine Stone, tem chance de ter Togekiss nesse jogo, galera. Sei lá, eu tô com essa leve impressão, né? Porque eu sei que o Togetic... É tipo assim, se eu não tô falando besteira, tá? O que existe grandes chances, como eu sempre falo. O Togepi pra evoluir pra Togetic é por felicidade. Por Friendship. Eu acho que tem diferença uma coisa da outra, né? Mas o Togetic pro Togekiss, eu acho que é justamente a Shine Stone, cara. Então, pois é. Vocês já entenderam, né? Se tem uma Shine Stone... Não que ele seja o único Pokémon que evolui por Shine Stone. Lógico que não. Pode ser que já tinha algum Pokémon em Jotô que evoluísse por Shine Stone, que eu não tô lembrado. Mas caso não, por certo, é por causa dele, mano. Caso não, tá? Eu não garanto. Bom, você que já jogou e manja, pode deixar nos comentários e já sanar essa dúvida pra galera, né? E eu vou ter minha dúvida sanada depois, quando o vídeo for ao ar. Aqui tem aquele santuário, né? Shrine. Santuário de Ilex Forest, da floresta Ilex. Que deve ter um nome também traduzido, Ilex, eu acho. Mas, cara, florestinha tranquilinha, né? Principalmente quando se tem Repel. Ali é o carinha que ensina o Headbutt, tá? Só que eu não vou ensinar nem pro Typhlosion, nem pra Marip, pra Fluffy no caso. Deixa lá qualquer coisa, a gente volta com outro Pokémon depois e ensina, tá? A gente tá falando de Golpe Buggy. Tem o Megahorne também, né? Que não era pra todos, mas... Tipo, o Heracross... Até o Nidoking, né? Que não é Buggy, mas tem também. Então é outro Golpe Buggy aí, fortinho, que tinha também nessa geração, mano. Falando em Heracross, eu sempre gosto de utilizar um Heracross, mas... Se eu pudesse, eu utilizava um Scizor. Porque eu usei mais Heracross do que Scizor ao longo das minhas jornadas. Então eu acho que seria mais legal utilizar um Scizor. Sem contar que o Scizor é mais estilosão, né? Que o Heracross. Mas, é claro, vai ter gente que vai preferir muito mais o Heracross. Mas, tipo, pra utilizar, eu prefiro também o Heracross, sabe? Mas, enfim, sei lá, né? Ainda mais aproveitando que esse jogo tem o esquema de evoluir os Pokémon sem precisar trocar. Eu acho que seria sensacional a gente utilizar um Scizor. Tipo, Steel e Buggy. Tem que ver, é claro, os golpes que tem disponíveis também, né? Ah, tem um tipo fada nesse jogo. Acabei de ver o Snubble, me lembrou isso, né? Porque, não sei se ele já é fada ou se só o Grumble que vira fada. Mas, ele tem um tipo fada nesse jogo. Então, não dá pra descartar a probabilidade de ter, de fato, o Togekiss da vida. E se tem Togekiss, quem garante que não tem um Electivire também, né? Ou eu já tô sonhando. Cara, esse Pokémon que a gente acabou de derrotar. O Bulbasaur. Se eu pudesse capturar um Bulbasaur, eu ia utilizar, com certeza, um Venossaur. Vocês viram que eu acabei de ganhar? Uma Leaf Stone, cara. Então, já fica a minha dica aí pra vocês, mano. Capturem, capturem as ideias. Enfrentem os treinadores que vocês vão ganhar recompensas por isso, mano. Ganham uma Leaf Stone de grátis aqui. Por certo, isso vai acontecer com outros treinadores, com outras Pedras de Evolução também, né? Deixa eu colocar o Cotton Spore aqui no Grow. E, galera, vídeo tá bom, né? Tá bom, 15 minutos, quase 16, vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo... Ai, que delícia, cara. Próximo vídeo vai ter a batalha contra a nossa querida Whitney, com a sua Miltank nervosa. Mano, vai ser tenso demais, velho. Quero só ver. Não percam, beleza? Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!